Olá malta! Bem-vindos a mais um ensaio do CarlineTV. O meu nome é Hugo Marcos e hoje trago-vos o Hyundai Ioniq 100% elétrico. Ah, e trago-vos um desafio também, que é fazer aqui o nosso ensaio sem tocar nunca no pedal do travão. Nunca! Parece, pronto, ah, e vais para a autostrada e só andas devagarinho e assim nunca tocas no travão. Não, vou fazer uma coisa um bocadinho mais desafiante do que isso, obviamente. Vou fazer aqui um misto de cidade, de trânsito. Para fazer isso, tenho aqui ajuda de um bocadinho de uma tecnologia engraçada. Mas isso já vamos falar a seguir, está bem? Para já, este é o Ioniq que já conhecemos, por fora e por dentro. Aliás, já tinha ensaiado a versão híbrida que deixo o link aí em baixo para vocês clicarem e ver o ensaio. Se quiserem, se não quiserem, podem só ficar a ver este, porque o carro é praticamente igual. A saber, esta sendo a versão 100% elétrica, mudaram aqui algumas questões estéticas, nomeadamente ali a grelha da frente, que antigamente servia para refrigerar o motor a combustão, fazer parte do sistema híbrido. Não havendo, a Hyundai tapou aquilo. Não de uma forma particularmente elegante, diga-se. Melhora a penetração aqui do Ioniq ao ar e torna aqui um carro com um coeficiente de penetração de 0.24. Que é mais ou menos isto. Pronto, é bastante bom. Quando se anda em alcatrão novo, como é o caso, a pessoa pode sussurrar aqui dentro. Tão bom que é. É bem isto. Isto é ótimo também para quê? Para revelar barulhos parasitas aqui dentro do Ioniq, que são praticamente inexistentes. Apesar desta consola central ser igual à que a gente já conhecia da versão híbrida. E é assim um bocado cinzentona. Não é nenhum ex-libris aqui de design. E também não é particularmente bonita e atrativa. É funcional. E saiu de olhos de barato. É funcional. Temos tudo onde precisamos. E apesar de serem assim uns plásticos, meu Deus. Pelo menos estão bem montados, porque não há assim ruídos parasitas. E um carro que não faz barulho é ótimo para só ouvir aqui os barulhos parasitas. Outra coisa que é também muito boa é o sistema de som Infinity. Que como temos aqui um carro silencioso, podemos aprovar a... Vocês já me viram carregar aqui nestas partilhas com certeza. Este gajo é atrasado mental. Este gajo está num carro elétrico e está a meter mudanças. Em parte podem ter razão de ser atrasado mental. Outra parte não. Pronto. O que acontece? Este carro tem aqui uma regeneração que se pode chamar dinâmica. Em função daquilo que a gente quiser. Portanto, tipicamente os carros... Um carro assim mais tradicional que vocês conhecem é o Nissan Leaf. O Nissan Leaf tem dois modos de driving, portanto, para a frente. que é o modo D e B. Portanto, no modo D, quando nós levantamos o pé do acelerador, o carro abranda ligeiramente para tentar regenerar energia. Em modo B, de braking, quando levantamos o pé do acelerador, ele abranda demasiado o carro e regenera muito mais energia. O Bionic tem este sistema aqui de patilhas, uma de cada lado do volante, que basicamente alteram entre três modos de níveis de regeneração. Portanto, tudo mais à direita possível, ele fica em modo regenerativo zero. Significa que, por exemplo, estou aqui numa pendente ligeiramente descendente. Eu levantei o pé do acelerador e ele continua... é como se fosse um ponto morto, basicamente. Continua a manter a velocidade e, se calhar, até consigo começar a aumentar um bocadinho de velocidade. Quando eu quero travar, eu vou carregando daqui até três níveis. Vá, tenho três níveis para travar. E eu consigo gerir aqui a intensidade da regeneração e consequente travagem através das patilhas. E é assim que eu vou fazer mais ou menos o meu desafio de não usar o travão no Bionic. Isto só tem vantagens. Primeiro, treinamos aqui a nossa antecipação ao trânsito, porque é para evitarmos o travão. E depois, uma pessoa vai às revisões dos 20, 40, 60 mil quilómetros e os mecânicos olham para as pastilhas dos travões e estão novas. Isto é ótimo para prolongar a vida do Ioniq. Porque a Hyundai diz que naquele ciclo ideal de funcionamento das baterias, eles conseguem mais de 250 quilómetros, que é aquele número tópico que ninguém consegue. Mas o que é verdade é que eu já fiz 107 quilómetros e nem todos eles foram feitos de uma maneira meiga. Portanto, já nem que ia explorar outras coisas, também vou-vos mostrar a seguir. E ainda tenho 110 de autonomia. Portanto, se eu continuasse aqui com a minha condução eficaz, eu ia conseguir fazer com esta carga cerca de 217 quilómetros, esta fase. Por exemplo, o Volkswagen Golf E, que é o que eu vou usar como elemento comparativo aqui para o ensaio. Uma vez que é um carro que se manda assim também para os 40 mil euros, tal como aqui o Ioniq. Por exemplo, o Ioniq híbrido tem preços a partir de 30 mil euros. Portanto, este carro na prática é 10 mil euros mais caro. É bastante. Quando tenho estado a dizer às pessoas que o carro custa 40 mil euros, as pessoas têm se mandado um bocado ao ar. Portanto, tem sido um bocado difícil justificar um Hyundai com 200 quilómetros de autonomia de 40 mil euros. Ainda assim, eu vou continuar aqui com o meu ensaio. Como é uma pergunta frequente, muita gente me pergunta em relação às garantias e às as baterias e depois estraga-se a bateria e depois eu vou comprar um carro usado e já tenho a bateria estragada. A Hyundai, por acaso, nisso não é das piores. Porque a Hyundai, tipicamente, nos seus carros já tem 5 anos de garantia, que já é bastante bom. Mas no caso de carros 100% elétricos, a Hyundai oferece 8 anos de garantia nas baterias ou 200 mil quilómetros. A nível de baterias e motor, portanto, o Ioniq tem baterias de 28 kWh, que não é mais ou menos do que costuma usar, 28 a 30. E temos aqui um motor que produz 120 cv de potência e temos, a nível de binário, 265 em modo normal, 265 N. portanto. Mas, como nós temos aqui em baixo 3 driving modes, portanto, temos um driving mode Sport, em que mudar aqui o painel fica mais desportivo. Damos aqui destaque à percentagem de potência usada e velocidade. Depois temos também o modo Eco, que é muito mais eco-friendly, tenta privilegiar a autonomia e prolongar as nossas distâncias de viagem. O modo Sport acrescenta 30 Nm de binário aqui ao Ioniq. Portanto, ficamos com um total de 295, praticamente 300 Nm de binário. A Hyundai não revela as prestações do 0-100 do Ioniq. Eu vou parar aqui para fazer um arranque para vocês verem a jarda que isto é a arrancar. E vou fazer também uma coisa engraçada, que é vou desligar o controle de tração de estabilidade para termos aqui zero interferência no arranque. Pronto. A velocidade máxima são 165 km por hora. Por exemplo, o Golf só faz 150 km por hora de velocidade máxima. Portanto, é logo aí se vê. Então, olha. Eu vou parar aqui. Estamos parados. 1, 2, 3! Olha para esta categoria. E... 100 à hora. Pronto. Vou pôr em modo normal, que é para... E vou já rejeitar aqui bastante bateria. Eu acho que deve andar ali à volta dos 10 segundos. Dos 0-100. Sinceramente. Pronto. Eu não medi, mas com certeza agora aqui a seguir eu vou mostrar aqui num gráfico para a gente ter ideia. Pronto. O modo Sport, naturalmente, estraga aqui um pouquinho a autonomia prevista para o Ioniq. Pronto. É uma pena. Não se pode ter tudo, né? Isto é um Tesla. Mas ainda assim, pá. Eu tenho-me divertido imenso, se nem que só seja-lhe com este jogo das patilhas. A nível de carregamentos. Que é um, parecendo que não, um fator importante aqui nos carros elétricos. Para carregar este Ioniq em casa, com as nossas vulgares tomadas de 10 amperes. Estamos aqui a falar, pá, de uma noite inteira. Meio dia. Meio dia, 12 horas para carregar. Que é uma autentica estupidez. Agora, se estivermos a falar de, na rua, em AC, carregamentos de corrente alterna. Esse número já baixa para 4 horas e meia. Já está a ficar um pouquinho melhor. Agora, se formos para os postos de carregamento rápido, que já encontramos bastante na autostrada. Sendo os de 50 kW ou os de 100 kW. A gente, no de 100 kW, podemos carregar este carro em 23 minutos. Se ele já estiver totalmente descarregado. Um quarto de hora a 20 minutos é para mim o tempo que uma pessoa demora. Em média. Entre parar na bomba. Meter o combustível. Ir pagar. Ir fazer um xixi. Comprar, beber um cafezinho. E voltar ao carro. Portanto. Dá para fazer vários quilómetros. Várias viagens. Temos que parar, se calhar, um pouquinho mais frequentemente. Mas, eu não sei se algum de vós, alguma vez, deixou de comprar um carro. Porque o tanque de combustível tinha um bocadinho menos de capacidade que o outro concorrente que vocês estavam a ensaiar. A comparar para comprar. Portanto, ok. 200 kW não é muito. Mas 23 minutos para carregar uma bateria numa autostrada. Eu não acho que seja um número assim estúpido. Olha agora. A descer imenso. Continua. O meu pezinho continua aqui sem tocar no travão. Vocês têm que acreditar em mim. Eu tenho jogado só aqui. Ainda não usei. Até à data. Pronto. Este sistema tem uma desvantagem. Por muito que eu meta isto em modo regenerativo mais, mais, mais e ele abranda bastante. Quando chegar ali à parte final em que o carro já está quase a parar, ele não vai parar. Portanto, eu vou ter que parar em stops e semáforos e quando o trânsito estiver absolutamente parado. Tirando isso, eu ainda não precisei de parar. Usar o travão, neste caso. Portanto, tem-me corrido bastante bem. Comparando com o Golf, que é aqui o concorrente do IONIQ a nível de preço, se bem que a nível de practicalidade, eu não acredito que o Golf chegue aos calcanhares aqui do IONIQ. Primeiro, porque o IONIQ pesa aí pouco mais de 1400 kg e o Golf pesa 1600. Depois, apesar de, na teoria, o Golf fazer mais quilómetros, eles dizem que numa condução diária, e é assim o termo técnico que está lá na ficha técnica, ele tem 200 km de autonomia, apesar de naquele ciclo todo espetacular eles anunciarem 300. Tem uma velocidade máxima inferior, tem uma bagageira que também não se compara com esta, porque é um hatch e, portanto, tem menos bagageira aqui do que a IONIQ. Eu não acredito que tenha tanto espaço. Um Golf é muito mais bonito por fora. Essa é fácil. É um Golf. Um Golf tem umas linhas sóbrias, toda a gente gosta dele. Estas pessoas arrepanham um bocadinho na estrada quando vêm e ficam um bocadinho... Epá! Que é isso? Ai, meu IONIQ. Está bem, meu, mas tem calma, não é? Mesmo por dentro, apesar de ser mais Golf, e este também não está nada mal, mas o Golf é mais bonito por dentro. Isso aí não há dúvida. Mas em tudo o resto, pá, eu não sei. Eu não sei se era Golf que eu comprava. Se tivesse entre estes dois, muita diferença. Agora, outras coisas engraçadas que nós temos, por exemplo, é aqui no nosso infotainment. Que é bastante completo. É um normal. Tem uma boa leitura. Está aqui um bocadinho mais para baixo. É verdade. Mas vê-se bem. E eu vou tirar aqui a câmera para se ver bem. O que eu quero mostrar. Temos aqui estes modos todos de vista de quão eco-friendly estamos a fazer a nossa condução. Ou não. Ou não. E reparem. Temos aqui sempre presente a indicação do posto de abastecimento mais próximo. Neste caso temos um 820 metros. Temos o nosso nível da bateria. Temos a nossa autonomia. E depois temos diferentes definições. Por exemplo, podemos definir para o modo eco normal e Sport. Depois temos aqui a nossa autonomia. Mostra-nos no gráfico até onde é que nós podemos chegar com esta autonomia. Também é giro. Depois temos aqui a utilização. E por exemplo, se fôssemos agora a um posto de bateria, um posto de carregamento rápido. Em 18 minutos carregávamos a bateria toda. Ou numa estação normal, 2 horas e 1 quarto. Por exemplo. Uma coisa muito importante. Estou a ver ali a autonomia de 106 km. Se eu ligar o AC. Pumba! Desaparecem logo 14 km de autonomia. Portanto, AC não se pode ligar porque estraga-nos logo aqui a autonomia. A nível de particularidades cá dentro. É um carro que tem, como não tem uma caixa. Primeiro tem aqui um alçapão aqui em baixo. Tem um monte de espaço para tudo. Além de ter aqui também um generoso compartimento por baixo do braço. Tem um monte de ligações USB por todo lado. Ligações de isqueiro. Até temos um carregador por indução de slot. Ao invés de ser tipicamente ali por baixo da climatização. Uma base. Este é inclinado. Portanto, entra ali para dentro. E foi este o ensaio possível. Aqui ao IONIQ. Com um dia de calor. Mas que deu para girar aqui perfeitamente a bateria. Praticamente nunca toquei no travão. Que era o meu desafio. Aqui com as patilhas. Uma pessoa consegue basicamente fazer uma condução muito adaptativa e preventiva. Se conseguirem antecipar mais ou menos o trânsito. E pá, se gostaram. Rebentem com o botão do like. Partilhem se quiserem esta funcionalidade engraçada que este carro tem. Que outros também têm. Este não é exclusivo aqui do IONIQ. Mas dá-lhe aqui uma funcionalidade engraçada. Autonomias totalmente realistas. Vamos lá. Malta. Vou pôr aqui em modo Sport. Vou pôr o nível de regeneração a zero. e despeço-me até à semana que vem. Com mais um ensaio. Está bem? Fui!